Cinco empresas da cidade do Rio de Janeiro já entraram com pedido de recuperação judicial. Vou citar essas empresas, a Express Pegas, a Autoviação Palmares, Transportes Paranapuã, Viação VG e a Real Autoônibus, sendo que a Real foi uma das empresas que já conseguiu aprovar seu pedido de recuperação judicial. Hoje mais uma empresa entrou com pedido de recuperação judicial e teve pedido aceito que vai entrar na lista como a sexta empresa que concuprou processo de recuperação judicial. Estou me referindo à Viação Pavonense, que opera na Zona Norte e na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Esse processo tem sido feito por várias empresas da cidade do Rio de Janeiro como forma de evitar falências. Todo mundo sabe. Só para ter uma ideia, o custo do caixa dessas empresas de ônibus está com perdas tarifárias de 1,2 bilhões de reais devido aos impactos que foram causados pela pandemia, com a queda na arrecadação, queda no número de passageiros, uma série de fatores. Então eu vou falar agora da situação da Viação Pavonense. Meu nome é Jorge Matos, esse é o canal Corredores dos Transportes. A Viação Pavonense, como acabei de falar, foi a sexta empresa rodoviária carioca a entrar com pedido de recuperação judicial. Ela teve seu pedido aceito pela primeira vara empresarial da capital do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Aí, pela cláusula, diz aqui que a companhia tem até 11 de julho de 2021 para saudar todas as suas dívidas com diversas classes de credores e reestruturar economicamente a situação financeira da empresa. A empresa foi fundada em 1953, opera em linhas da Zona Norte e da Zona Oeste. Então, o que eu acabei de passar aqui foi justamente o que se já confirmou nos vídeos anteriores da situação preocupante da aviação pavonense. Como falei já nos outros vídeos, a aviação pavonense já tem um tempo que ela não vem renovando sua frota, tem apresentado dificuldades na sua operação. Mas, por que lhe pareça, é uma das empresas que opera com o maior número de linhas na cidade do Rio de Janeiro. Eu diria uma, porque tem outras também, mas é uma das empresas que opera com o maior número de linhas, principalmente na Zona Norte do Rio de Janeiro. E é uma empresa que tem socorrido linhas de empresas que encerraram suas atividades, como... A aviação Acari mesmo, a Madureira Candelária, a Rubanil, outras empresas aí que a pavonense ela socorreu para evitar que essas linhas ficassem sem operar. Então, ela começou a assumir essas linhas depois que outras empresas encerrou suas atividades. Aí agora vem a empresa e entra com esse pedido de recuperação judicial. Essa é essa empresa. Podemos esperar que outras empresas entrem com o pedido de recuperação judicial. Com certeza devido a esse agravamento da pandemia. E vamos aguardar para ver se outras empresas vão entrar com esse processo. Eu estou achando que vai, porque a situação realmente é muito crítica. Então é isso gente. Aguardo vocês então nos próximos vídeos para falar de outras empresas também. Ok? Até a próxima. Tchau. Tchau.